E aí, fio irmão? Eu não sei se tem continuação Eu comecei a assistir isso aqui Me engajei, achei bem da hora Mano, só bora Tudo pronto? Então é play Beleza Ah, meu ano de futebol de novo Mano, isso é um vírus na internet Tá em todo lugar Mano, tá em todo lugar O ano de futebol investiu pesado Olha só o tanto de youtuber que já apareceu aqui Fazendo propaganda, velho Tem muita gente fazendo propaganda disso, muita, muita Beleza, mano Nem parece que eu vi isso 300 vezes já Nossa O aplicativo é bem completo e vai estar disponível pra Android e pra iOS Pra baixar primeiro o link da descrição Agora vamos pro vídeo Ah, vamo pro vídeo, mano Vamo, graças a Deus Nossa senhora FIGEBITS, hein? Que beat massa, caralho Olha o beat ali Tem muita coisa que eu não assisti Tipo, eu não vi o outro pecado lá Aquele que é um cara Não, não é esse não Esse eu vi, né? Lógico Também vi a Merlin Meliodas A gente dos cavaleiros No comando Capitão Carrega eu da fúria Latente no peito A peça de sereno Sou como um dragão É reunião Convocando o time Nada se compara com o nosso poder É tipo avalanche Não dá pra fugir Não pode resistir Não tem como conter No passado cometi um pecado Foi incapacidade de ser protetor E fui condenado junto com o meu time Agora adivine o demônio Voltou A fúria contém-me Pois se liberada Será consequência Se reparação Se existe um deus Então eu sou o demônio Da destruição Eita Só vai A fúria O que? Foi aprimorado Feiticeiro inigualável Com um nível ilimitado Dentre os sete Sou mistério De nome impronunciável Por horas Chame de Merlin A nada mais implacável Ei Pede quem eu sou Com o espírito vazio Na carcaça de um boneco Sem sentimentos Penso logo fácil Sem discernimento De errado e certo E expressões inalteráveis Minhas intenções Permanecem incógnitas Anjo o demônio Responda ao que se esconde Por trás da parede Seu droga Maniculo a mente Refaço as memórias Veneno poder e astúcia A besta Cabra Colteiro Representante do pecado Da loxúria Um coração cauteloso Que é muito sofria Acarnado Porém pra guardar Quem amo Mantenho o peito blindado Sempre estou insegura E o mundo é meu desafio Resistência que molda Clemência Mesmo suportando Esse peso tão frio Ninguém ficou no meu lugar E a chama da perseverança Foi o equilíbrio A se habituar 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 É temor O pecado mais forte De todos Que no momento Deu O pago esplendor O orgulho acima de tudo Defini Todo ideal Do julgado Prebeu Mas com a minha força A definição Do acima de todo Sempre será eu Dos pecados Demonstra o poder Que assusta o inimigo A todo momento Capaz de vencer Com facilidade A potência notória De um mandamento Minha arma faz A sentença e a justiça Voltará a ser plena Não sinto inferior Só o que sinto É pena E não importa quem venha Nós vamos prevalecer O principal mandamento Do grupo é sempre vencer Estando juntos Incisivos com poderes fatais A nossa fama Cobre o mundo Os pecados capitais E não importa quem venha Nós vamos prevalecer O principal mandamento Do grupo é sempre vencer Estando juntos Incisivos com poderes fatais A nossa fama Cobre o mundo Os pecados capitais Se você gostou do vídeo Dá um clique no gostei Se inscreve no canal Pra ver mais vídeos também Juntos na caminhada Com vocês eu tudo posso Esse canal não é meu Esse canal é nosso VG Beats Valeu O que você achou mano Se você não assistiu ainda Vai lá assistir Porque essa série é muito da hora É muito da hora É muito da hora Pois é Se você gostou mano Como disse ali VG Beats Se inscreve Se dá Dá o like aí Que vai me ajudar pra caramba Também não esquece de ir lá mano Vai lá Se você não conhece o canal VG Beats É muito da hora também Se você curte ouvir rap De anime e pá Essas paradas assim Só ir lá mano Que é muito da hora Eu sou inscrito em vários aí Eu vou fazer uns reacts aí Pausado aí Separadamente Dos personagens que Eu gosto né E como eu tô assistindo agora né A gente entende Eu curto muito Melhor dos IBAN Pra mim são os melhores Eu não sei Ai Bom Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Não esquece de comentar um vídeo Que você quer que eu assista aí mano Que provavelmente Possivelmente Tem toda chance De eu assistir esse vídeo aqui Beleza Bom então é só deixar nos comentários aí Fala também o que você achou Desse vídeo E tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau